Oi galera, como vai? Hoje eu quero reagir ao programa de noite. O Danilo Gentili fez um programa sobre a cultura alemã e o Oktoberfest, para a qual eu nunca fui, eu confesso. E eu peguei alguns clipes desse programa e vou reagir deles. E os links para os vídeos originais ficam na descrição, como sempre, né? E se você é novo aqui que quer aprender mais sobre línguas e culturas, inscreva-se. Então vamos lá. É de noite, estamos no ar. Essa roupa. Pegou bem mais recido. O que vocês acham disso? Doutor Rancho Kutis, doutor Rancho Kutis, pica pau nessa recepção. Aftesgarten doin, emorreuzieden. Que? Não entendi nada. Olha, vocês sabem, eu vou pedir para o meu câmera mostrar bem esse traje maravilhoso que eu estou usando hoje, por favor. Por favor, olha aí. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou até virar para que fique mais... Acho que eu usei quando eu era criança. Quando eu tinha 5, 6 anos. Por favor, os arrombados no traje a rigor. Olha aí. Vou pedir para mostrar a Juliana também. A Juliana é a que está mais ansiosa com a Octoberfest do The Noite. Ela é a maior pinguça daqui. Ô Danilo, por que você não colocou meia? Isso não tem graça. Ah, o Danilo achei que era o Pinóquio. Olha só, Octoberfest. Porque a Octoberfest não pode faltar um barril de chope. Ele veio. Nossa roupa está sensacional, não está? Está demais? Sim. E eu quero agradecer a Jéssica e o Tiago por esta roupa. Vocês são lá da Cristina Stor, não é isso? Isso, de Gaspar. Cidade vizinha de Blumenau, Santa Catarina. Quando tem Octoberfest lá em Blumenau, vocês que vestem todo mundo, é? Sim. Maravilha. Bastante. Ótima roupa, muito obrigado. Adorei, viu? Não sei se vocês vão querer a roupa de volta ou não, mas estou sem cueca. É uma informação que vocês precisam decidir, caso vocês queiram a roupa de volta. Hoje estamos todos a caráter. O que que é? Acho que não chega a encostar ali. Estamos em outubro. Hoje é dia de Octoberfest no The Noite. Vai ser especial. Nós vamos mostrar a história da festa, as comidas mais gostosas, as cervejas mais famosas. Vai vir aqui um cervejeiro, um chefe, especialista, as Miss Octoberfest. O programa hoje é festa, é outubro, é Octoberfest. Traga aí, gol. Todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem para o público. Estamos em TV aberta para todo o Brasil. Que vocês se apresentem e digam o que vocês fazem. Qual a colaboração de vocês para a festa alemã mais amada do Brasil? Ah, perfeito, Danilo. Bom, boa noite, plateia. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado a vocês, a produção de vocês. Meu nome é Walter Cavalheiro Filho. Não é Cavalheiro, não. É Cavalheiro. Sou fundador da São Paulo Oktoberfest. Que legal. Peraí, Danilo, por que ele não está com essa roupa? Não. Ele está com uma variação, olha só a calça dele. É, uma variação da roupa que ele está usando. É de couro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Filipe Schima. Ele é alemão. Eu sou embaixador da São Paulo Oktoberfest. E na vida real, eu sou presidente da Mercedes Benz do Brasil. Mas eu faço isso por vontade, por minha origem chamânica. E eu quero fazer a vontade de criar alemã para o Brasil. Que legal. Muito feliz de você estar aqui. E olha só. O Filipe é presidente da Mercedes, está certo? Está certo. E uma surpresa. Hoje ele vai distribuir uma Mercedes zerinho para todo mundo da plateia. Olha só que maravilha. Estou brincando. E estamos aqui com o Ricardo. Qual é a sua colaboração para a Oktoberfest? Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Estou presidente lá do Parque Vila Germânica. Ah, sim. Lá eu fui. Não quando tinha a Oktoberfest, mas eu fui. Que é a maior Oktoberfest das Américas. Muito bem. Oktoberfest é a tradição, a festa alemã mais amada do Brasil? Olha, eu quero crer que sim. É um evento que traz, Danilo, para dentro, aqui de São Paulo, para dentro do Sambódromo, a família, os amigos, através das mesas... Eu não sabia que tem outros Oktoberfest, em outras cidades do Brasil. Acho que você tinha no Blumenau mesmo. O Ricardo, que também tem uma opinião bastante parecida com a minha, traz para dentro dos eventos, tanto aqui em São Paulo quanto em Blumenau, um ambiente descontraído, alegre e feliz. Todos vocês têm ascendência alemã? Não, dá para ver aqui, pelo meu olho azul... Você é o filho adotivo. O filho adotivo é um alemão adotivo. Eu não, eu sou do sul do país, sou do estado do Paraná, mas a minha descendência não é alemã, não. É um italiano misturado ali com o povo da... Aliás, eu falei ascendência, é ascendência ou descendência? Descendência. Eu falei errado, foi burrice minha, não foi isso? Nós somos descendentes, né? Eu sou o original. Eu sou o original. Original de fábrica. Original de fábrica. É difícil para um alemão... Com quantos anos você veio para o Brasil? Eu cheguei no Brasil em 1991. Nossa. Sim, ele tem um sotaque muito forte, nossa. Até eu percebo. O que a Oktoberfest de fato comemora? Ela é uma festa que o evento número um aconteceu há 208 anos atrás em Munique. Na ocasião, então, para um casamento real, foi feito um formato de festa, onde a comemoração desse casamento seria uma grande festa com o povo, junto. Então, é daí a origem da Oktoberfest. Muito bem. Então, essa é a origem da Oktoberfest que a gente vê no Brasil hoje, para que a gente tem na Alemanha. Originalmente é de Munique a festa. A Oktoberfest na Alemanha tem muitas... Não tem só uma. Cada cidade tem a sua festa da cerveja. E quase é o mesmo tempo. Então, é uma coisa muito tradicional. Aqui não sei, não tem... Acho que não. Outubro é o dono, né? Bem pequeno. Na Alemanha, a grande diferença ainda entre o Brasil e a Alemanha é... O tamanho, né? Em Munique, por exemplo, é um... 14 dias de festa tem 7 milhões... 7 milhões de pessoas... Nossa... Em Munique é 7 milhões... 7 milhões de pessoas... Em Stuttgart, que é a minha cidade, eu sou original de Stuttgart... Na mesma época, tem 6 milhões de pessoas... Nossa... Então, você tem na mesma época, 13 milhões de pessoas que visitam essas festas, né? Quinhentos mil até um milhão de habitantes só, né? O que tem aí? Ah, comida... Agora, elas tocam com a cerveja. Salsicha... Uhum... Salsicha branca, salsicha vermelha, o que diz? Sim, salsicha branca e vermelha, com chucrut. É o chucrut. Sauerkraut. O que é que é? Galeto. Um galeto. Um batata assado. Brasileiro come muito galeto. Qual a diferença do galeto alemão pro galeto brasileiro? O tempero. O tempero? O tempero recheado com cebola, bastante salsinha, páprica doce, sal, pimenta, só. Caralho, esse programa tá demais, pelo menos pra mim. Obrigado, Ju. Por onde eu começo, hein? Com branca. Qua? Com a branca. Com a branca? Sim, claro. É diferente. Nunca comi salsicha branca. Eu também nunca comi. Não é muito comum aqui na minha região. Maravilhoso. 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 E isso, combinação. Vamos lá? Eu sei que vocês estão querendo, mas o prestar... Chucrut é bom para digestão. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é demais, velho. Tem alguma? Como você fala em alemão quando você come uma coisa e adora? Wunderbar. 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 Isso aqui agora. Aposto que quem tá mais querendo vir comer aqui é o Roger. Tô errado? Hum? Fala aí, Roger. É verdade. Eu quero provar o pretzel, pelo menos. Aí o resto eu conheço. Leva lá, leva lá, Juliana. Me dá uma salsicha. O diguinho não. Danilo, me dá uma salsicha, por favor. Uma salsicha, é um pedaço, cara. Tá excelente. Agora o galeta. Muito bom, né? É a melhor maneira. Ele parece que tá com um confronto, é. No fundo, isso não se come com a mão, né? É. Galeta, eu come na mão, arrancou. Na mão mesmo? Sim. Aqui? Sempre escura. Como se fala frescura em alemão? Sem cuti cuti. Sem cuti cuti. Qual foi a primeira edição do Oktoberfest em Blumenau? 1984. Eu não acabei de comer, tá? Isso aqui é muito bom, cara. Você é muito bom. É ótimo isso aqui, hein? Excelente. Bom, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.